Fala galera do youtube aqui com vocês Sirius a mais uma vez Sejam bem vindos a mais uma das nossas aventuras do Crysis Quero agradecer todo mundo que acompanhou o último episódio Comentando, deixando feedback, valeu mesmo Quero ver mais comentários ai de vocês galera depois de assistirem E vamos que vamos É o caminhão cara, é o caminhão aqui Eu morri na ultima vez Caraca Sem balas Nossa que susto cara Beleza Corriamos tudo Pegar o caminhão aqui E vamos embora Fiz Meio bugado ai, os veículos aqui ó Ah Toma Fica escondido, fica Deixa eu pegar as balas Olha só Olha só o barulho do caminhão Esse cavalo Até agora não encheu cara Olha só Não tá lotada a munição Não tá lotada a munição Usando as balas hein Vamos lá Vamos enfrentar mais um caminhão lá em cima né Só que lá que tá dando no som cara Ai ai Aqui Ai 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 Que que aqui botaram O que é um helicóptero, cara? Seja! Ah, seja! É um helicóptero, ó? Espera aí. Será que eu posso atingir o helicóptero ali? Seja! Ae! Nota aquele helicóptero! tá fugindo é desgraçado não, volta aqui, para de atirar de longe volta aqui não quer voltar em, metrozinho não vai entrar aqui não, né cara, vai oh meu deus as rodas de trás travadas que engraçado, né aí, conseguiu mas saiu em que, em 2006, 2005 é um deslizador a construção é um derrota vale em casa Ele está morto! Nossa senhora, será que morrem? Vamos lá! Olha! Bola! Kiss, 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 kiss! Ah é? Olha isso então! Vai, muda de câmera cara! Só os veículos aqui! Não quero nem saber! É eu que eu falo, yeah! Nossa, olha quantos cara! Precisão zero hein cara! Auuu! Que veio um sniper cara! Filho da... Vamos lá! Não, não! Filho da mãe do sniper! Puta! Puta que pare! Ah, tem que apertar o botão? Não é? Vamos ver se a gente consegue pegar a arma dele, pega a sniper, cadê, quem que é isso, nossa mísseis, não quero, eu quero snipers. Nossa, então vamos lá, procurar coisas para ajudar né, na busca deles, não tem nada, aqui no verde aqui, ai. Ai, ai. Desenvolvimento completo. Beleza, Nomad, bom trabalho. Parece que as forças inimigas estão concentradas em torno da montanha. Isso vai nos ajudar a planar a nossa linha de ataque. Também temos a localização do site de excavação. Você deve ver as coordenadas no seu PDA, aproximadamente agora. Eu sugiro que você se levante para a rua. Que droga. Eu fiquei em outro lugar, hein, cara. Ah, ai a ponte. What about now? The funk, son, brother. Check it out now. The funk, son, brother. Quero ver se eu consigo o sniper, cara. Ai o sniper, ai. Oiiii, sniper, cara. Opa. Qual a''sica? Opa. 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 Ai, 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 ai. qual a caras, os caras, as caras. Opa. 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 mentiroso aqui eu posso usar o maximum power volta aqui pode ta por aqui o inimigo da onde que você saiu cara filho da mãe da onde que eu estou saindo cara cara da onde que eles saiam cara da onde que eles saiam bom não fica reclamando da onde que saíram saíram da onde que eles quiser que que isso ta doido cheia então vamos lá o ae munição morre desgraçado morre desgraçado morre desgraçado é é pronto vamos avançar maximum power maximum speed tem que subir tem que subir certeza tem que subir vamos passar por alguma coisa pqp aqui quer ver maconha maconha de novo todo mundo planta maconha cara que isso não foi suficiente no toque não foi suficiente no toque vocês ta ouvindo barulhos eu to ouvindo cara a gente passou por aqui a gente passou por aqui cara meu deus o que a gente vai fazer agora o que a gente vai fazer agora vamo voltar e ver vamo voltar e ver aqui Ah, viram um foco? Pneu furou O que é isso? Meu Deus! Onde que é pra subir, cara? Pela boca! É por aqui? É por aqui mesmo Será? Não tem problema nenhuma, cara. Onde que é essa merda? Map Que mapa é esse, cara? Que mapa é esse, cara? Como que mexe nele? O mapa mais bugado do mundo Vai por aqui Aquela nem se machucou e começou a gritar igual Bom, vou conferir bem, 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 bem tudo aqui Pela boca! Se não correr A gente vai levar um ano pra subir A gente vai levar um ano pra subir A gente vai levar um ano pra subir Já passamos por aqui, cara Tem que voltar pra onde? Tem alguma subida aqui? Não tem Vamos voltar Já voltou, galera Bom, galera, tô aqui agora Não sei se vai ser por aqui ou por outro lado Mas vamos testar Vamos testar, não tem nada pra perder Acho que por aqui mesmo Por isso que tinha O pessoal tava voltando depois Pra me atacar Vamos pegar a jeep Tá cansado o tempo todo Vamos pegar a jeep e vamos de volta Ae, já começou muito Então eu tô aqui mesmo Ae O que é isso? O que é isso? A gente ficou perdido, ficamos perdidos, mas... O final? Essa aqui é boa, mas não tem a mira, cara. Beleza, vamos lá, vamos testar tudo o que a gente acha, né galera? Ae, ponto de controle alcançado. Vamos entrar sem carro, vamos ver se ele vai passar. Passou, beleza. Vamos passar reto. O que é isso, cara? O que é isso, cara? O bricóptero aí em cima, cara. Filha da mãe. Agora ferrou. Olha que ele está andando igual maluco, por que, cara? O que é isso? 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 Aaaaaah. Vomita aí. Aaaaaah. O que é isso? Aaaaaah. O que é isso? São quantos cara? Morre não! Massacre aqui Vamos lá Puta merda caramba Esse cara Meu Deus do céu, pera ai Vou fazer o seguinte Nossa senhora Vocês são... Vocês todos são snipers, e? Puta merda, cara Galera, fica por aqui Vou pedir pra você avaliar meu trabalho E deixar um comentário se você gostou do vídeo Deixa aí o seu feedback ai A gente se vê na próxima, valeu, falou Um abraço da seleção Tchau 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 Tchau